Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom galerinha, é o seguinte, estamos aqui gravando mais um vídeo aí da prévia do Clube Select, do épico que virá né, que é o do English League Select, não é Select Esse Select aí é os caras do site que usa, mas é English League Guardiões, virão aí no domingo às 23 horas. Os jogadores aqui são os distinguidos que virão né, que serão no caso as cartas especiais né, são eles aqui ó, Rafael Varane, Trippier, o Dizazi, o Stupna, o Camará, o Colfal, o Guivardiol e o Udje, grande Udje aí. Vamos olhar aí cada cartinha né, os seus predicados cada vez que vem. Lembrando rapaziada, sempre eu posto esses vídeos aos sábados 11 horas da manhã no meu canal do YouTube, pra galera que tá assistindo todo esse momento ao vivo lá no canal da Twitch, o Rafa vai deixar em algum canto do vídeo aí né, pra vocês se inscreverem aí lá, seguirem a gente também lá na Twitch, live sempre todos os dias, multiplataforma e depois a gente fica só na Twitch lá pra finalizar o nosso trabalho, beleza? Léo Joaima tanto no YouTube quanto na Twitch né, redes sociais também são tudo Léo Joaima, eu sempre posto algumas coisinhas lá interessantes pra galera, valeu? Chegou aqui no vídeo, deixa o seu like, comenta e avalia, deixa o seu comentário que é importante rapaziada, se vocês já tem alguma dessas cartas, as anteriores, se vai atrás das novas aí e vamos que vamos, beleza? Dando continuidade aí ao vídeo né, o Rafael Varane é a primeira carta né, que vem aí na box né, grande Rafael Varane, Rafael Varane que tem algumas cartinhas especiais no joguinho tá, pra quem não sabe aí tá aqui as cartinhas dele, lembrando, nós temos um padrão de trabalho aqui que o Rafa sempre posta aqui ó, do lado aqui ó, as cartas referentes a cada evento que vieram né, tipo Play of the Week, Clube Select, papapá tá, então tá aqui Rafael Varane que tem algumas cartinhas especiais, essa aqui do Varane, se eu não me engano tá, se eu não tenho certeza, mas o Rafa vai colocar do lado essa carta aí, essa aqui foi do Clube Select do United né, existe dois Clube Select, o Clube Select é, quer ver mano, o que eu sempre esqueci de falar, é, é, lembrei agora, é Clube Select, cara, eu sempre, é muita carta cara, mas é, o Rafa depois corta, que eu tô meio, meio, meio pangona aqui, mas eu tô com o nome na boca aqui, mas eu não consigo falar, cara, é, ah, Clube Select, é, tem o Clube Select Deluxe e tem o Clube Select Normal, tá, me desculpa aí galera, eu me enrolo aqui, mas é o Clube Select Deluxe e o Guardiães, tá, tem essa outra dele aqui, que é a nova né, que virada do Varane tá aqui, tem essa cartinha aqui também, que se eu não me engano, foi aquele, aquele combo dos parceiros né, suava até conseguir a imagem que completa com todas as cartas que vieram dentro dessa box, que tinha jogador do United, do Barcelona, é, do Bayern, se eu não me engano, eu acho que essa carta aqui é essa tá, essa aqui é da Copa, né, essa aqui é da Copa do mundo né, Rafael Varane que ele pega 94, da França, tem essa aqui também que foi do, do clássico lá né, de United vs o Liverpool, pode ver que tem um raio dividindo ali, essa carta do Varane aqui, é, é daquela Europa Championship, tá, ali de fundo, e essa outra carta aqui, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que é daquela, ou é essa, ou é essa aqui de cima aqui ó, que pode ser a carta do, do pacote do técnico tá, que ele veio no pacote do técnico, a carta normal dele mano, pega 92 de overall e custa 120 mil no mercado tá, Rafael Varane aí, é a primeira cartinha aí, que a gente faz a análise aí, deu aquela bugadinha no começo ali, mas o Rafa faz o corte lá, segunda carta aqui é do Tripier né, Tripier também que já tem algumas cartinhas aí, frequentes no jogo, Tripier, essa versão do Tripier aqui joga nas duas lateras e joga também de MLD, tá, e não tenho certeza se as outras versões jogam nas duas lateras não, mas essa aqui joga tá, essa aqui joga nas duas lateras, Tripier que já tem algumas cartinhas especiais aí tá, é, essa aqui que ele pega 93, é, se, acho que é do Clube Select, veio o Clube Select do, do, do clube dele aqui né, tem essa aqui também, Play of the Week, que ele pega 91, é bem antiguinha essa cartinha dele também, essa aqui é a nova carta dele, você pode ver que não tem overall porque é a nova né, tem o dos Fan Choice também, que ele pega 94 né, e tem essa outra aqui também, que se eu não me engano, é do League Select, que ficava lá, fica lá pro lado de fora, lá junto dos outros pacotes lá, do League Select, tá, e essa aqui também, se eu não me engano até tem ela também, que é mais um Clube Select do clube dele, ele já veio também como Clube Select duas vezes, tá, tem também essa aqui, a versão dos MVPs, que a Konami sempre dá quando cicla a temporada, ela traz MVP, ela traz os clubes Icon e por aí vai, tá, e a cartinha normal do Trippier, cara, pega 91 de over né, e custa 82 mil no mercado, grande Trippier, as figurinhas repetidas né, mano, tá aqui também o, o Desase né, Desase aí o zagueirão do Chelsea, né, falso lateral direito, falso lateral, não, falso lateral esquerdo, falso lateral direito e zagueiro, o Desase aí também tem algumas cartinhas especiais aí, tá, ele veio no Clube Select também, não sei se foi no Deluxe, mas foi no Clube Select do Monaco, ele era do Monaco, tá aqui a cartinha dele que ele pega, 88, tá aqui, essa carta aqui, se eu não me engano, foi uma da que veio no, eu não sei qual foi aquela campanha, aquela de contrato selecionado né, que a Konami mandou aí, se eu não me engano foi quando ele veio com o Zacarias, veio ele, Zacarias, veio o, o Chukenzi lá também lá, do Milan, não tenho certeza, mas o Rafa vai disponibilizar a carta na tela pra vocês aí, né, essa aqui é a nova versão dele né, na verdade essa aqui já é do, 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 já é do Chelsea, tá rapaziada, essa em cima é do Monaco, essa aqui é do Chelsea né, tem essa cartinha dele aqui também do, que é a nova que eu falei, e tem essa aqui também que é do, é, do Championship, só que é do Monaco também, tá, tá aqui, ele vê a cartinha do Monaco aqui também, pra rapaziada. A cartinha, é, no mercado dele, pega 91 de overall e custa 70 mil GPs, tá, grande desase, acho que é desase, é assim que se fala, não sei o que pronuncia, mas já tem umas cartinhas especiais aí, tá cara, a cartinha dele é bem interessante, tá, outro jogador aqui é o Stupna, tá falando aqui que ele é zagueiro, mas ele é lateral, né, lateral esquerda e falso MLE, né, o Stupna também tem algumas cartinhas especiais, né, Play of the Week dele, só o dele Play of the Week já foram dois, eu tenho, não sei se eu tenho os dois, mas eu tenho um dos Play of the Week, cara, e a cartinha dele quando vem setada é muito interessante, tem esse Boca de Caçapo aqui, essa outra aqui também, ele pega 92, né, essa aqui é a nova carta do Stupna, né, essa é a nova carta do Stupna, e a carta normal dele, não, essa aqui é, essa aqui foi também do League Select, é daquele League Select que eu falei pra vocês que sempre ficava lá, fica lá pro lado de fora, lá que a Konami sempre coloca o League Select lá, né, tem da Itália, da Inglaterra, da, até do Brasil, muitos já trouxe já, né, ele pega 90 de over, a carta normal dele, né, pega 91 de over, custa também 70 mil no mercado, já tem bastante cartinha especial Stupna, mas é tudo do mesmo clube, tá, que é do, acho que é do Brighton, né, não é o Camará, o Camará também que é um zagueiro, volante e MLG, né, o Camará também tem umas cartinhas especiais também, né, já começa com a primeira que é a nova dele, né, que vai vir, vai vir, tá, tem essa aqui também que é do League Select, eu tenho essa carta muito boa, tá, muito boa que ele pega 94, tá, e tem essa aqui também, que é a normal dele que custa 70 mil no mercado e pega 91 de overall, tá, grande Stupna, essa é o Camará, é a segunda carta especial dele que vem no mercado, tá, no caso, é, no caso é a terceira essa aqui, né, já vieram duas dele especiais, não, essa é a segunda na real, só veio uma especial e essa é a segunda dele aí, lembrando que essas cartas estarão juntas dos épicos, tá, rapaziada, que a gente vai falar aqui já já sobre eles também, que a galera já vazou, já vazou no Twitter, quais são esses épicos aí, né, tá aqui, né, o Colfal, né, é, falso lateral direito, não, falso lateral esquerdo, lateral direito e MLD, né, primeira carta especial do Colfal e ele começou bem, cara, condição E, hein, que delícia, a carta normal dele pega 89 de overall e custa 32 mil no mercado, rapaz, grande Colfal, próxima cartinha aí, é ele, né, mano, Guivardiol, né, figurinha carimbada, quando eu falei lá, no eFootball 2022, que esse cara ia provar pra muitos que ele ia ser um dos melhores zagueiros do jogo, tá, zagueiro lateral, o croata Guivardiol, que jogou muito na Copa do Mundo. Guivardiol também que já tem umas cartinhas especiais, principalmente essa da Copa que eu tenho, tá, tá aqui do City, mas o City é o clube dele, mas essa aqui foi da Copa do Mundo, tá, só da Croácia, né, essa aqui é a nova carta dele, como vocês podem ver, né, essa aqui é... não sei se foi o... é da League Select, essa aqui é da League Select, que ele tava fora também, eu acho que eu cheguei, eu não sei se eu cheguei a pegar essa carta não, é da League Select ou é um clube Select, mas ele é da League, uma League Select do... 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 do City aí, né. Tem essa aqui, que é a carta dele da... Showtime, né, Showtime é um Big Time, uma Big Time, que ele veio de máscara, tá, ele vai ter condições B, tá ligado, ele é... ele é um... um Big Time, tá aqui ó, grande, de Gui Guardiol, que veio ele, Messi, foi na Copa do Mundo também, veio ele, Messi e o Mbappé, quem não sabe. E essa cartinha dele que é rara, eu cheguei a mandar embora essa cartinha dele nas duas contas, não sei se eu me mandei nas duas contas, mas que é do... Golden Boys, né, dos Golden Boys, e ele veio também, né, grande cartinha também do Gui Guardiol aí, tá. A carta normal dele pega 93 no mercado, ou... pega 93 de averão e custa 150 mil no mercado. Grande zagueiro aí, o Gui Guardiol também é um dos métodos do joguinho, né, ele é zagueiro e também ele é lateral também, pra quem não sabe aí, tá, rapaziada. O outro aqui é o... o lateral direito aí, e MLD aí, o... o Doge, o Doge, né, do Tottenham, né, novidade aí, é a primeira carta especial dele, tá. A carta normal dele pega 91 de overall e custa 70 mil no mercado, beleza. Esses aqui são os jogadores distinguidos que virão dentro da box, junto com os épicos, que a gente vai falar deles agora, tá, rapaziada. São eles aqui, o goleiro... o Peter Schumacher, mas não é esse aqui, é esse aqui, ó. O Peter Schumacher é esse aqui, tá. O Peter Schumacher, né, é... potencial aí pra ser o melhor goleiro do game. Tem uma galera falando aí que o Peter Schumacher vai ser o melhor goleiro do game. Veremos, né, cara. Muito goleiro bom. Tentadora essa box, tá. Tentadora. O Schumacher, que tem algumas cartinhas especiais dele que já vieram. Olha, é... essa aqui... Foi um... acho que já veio dois ímpetos dele, se não me engano. Não, ímpeto... é ímpeto? Não, veio... não, veio épico na real, né. Com ímpeto é o primeiro, né. Tem essa aqui que ele pega 91, tô desconhecendo essa carta aqui. O Rafa pode... tem essa que ele pega 97, tem essa que ele pega 95, tá. São as duas aqui. Eu não sei se essa aqui é duplicata ou é algum BO, alguma coisa. O Rafa vai... vai colocar aí pra ver. E essa é a nova dele, tá. A nova carta. Então tá falando aqui que ele tem três versões, mas eu acho que são só duas. Não tenho certeza, não. Você pode ser um lenda normal, não sei. Eu desconheço também da forma de ter apresentado pra nós, né. As outras cartinhas aí, cara, de épicos que virão... Segundo a rapaziada até do chat confirmou aqui, tá. A galera do chat até confirmou aqui, né. Que são... O lateral Dixon, né. Grande Dixon lateral direito e falso MLD. Do grande Dixon aí, tá. É a primeira vez que o Dixon vem no game, tá. Primeira vez. O Dixon vem no game também, tá. A outra cartinha também que a galera tá falando aí que virá é a do... Do Petit, né. Tava uma dúvida entre o Metersaka, né, o zagueiro, né. É histórico também, que já veio até como big time, mas falaram... Confirmou lá no Twitter que ela mandou um enigma lá, que agora ela manda enigma, né. Então, é o Petit, né, que joga de volante e joga também de MLG e falso MLE, tá. Petit também já tem essa cartinha de lenda dele aqui, né. Essa cartinha de lenda. São duas versões de lenda, tá, galera, por que a galera não sabe aí. Tem aquela do fundo roxo e tem a do fundo todo amarelo, né. Que a Konami tem, a versão do Romário, tem algumas versões. E eu não entendo por que a Konami não explora mais essas cartas e coloca lá no mercado pro XP ou pro Futebol Point, sei lá. Faz alguma coisa. Essa aqui é a nova carta do Petit. E tem esse Petit aqui também que pega 95, que é um épico. E a Konami já mandou até em box de promoções, né, o Petit. Eu tenho essa carta aqui na minha conta secundária, tá. Grande Petit, tá, rapaziadinha. Então, essas são as cartas que virão aí, tá, no domingo, né, rapaziada. É, às 23 horas. Petit, né, como vocês viram, né. O Dixon, como vocês viram aqui também, né, o Grande Dixon, né. E também ele, né, o Peter Schumacher, tido aí pra galera aí como o melhor goleiro do game, beleza. Então, é isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo, né, espero que vocês gostem, né, comentem, avaliem aí, né. Deixa o seu like, tá aí, ó. English League Guardians com essas cartinhas distinguidas e também lá os épicos que a Ana acabou de mostrar. Beleza? Eu sou o Léo Joaima, o Chorão que vos fala, aquele abraço. Fui! Tô, tá aí. Tô, tá aí. Tô, tá aí. Tô, tá aí. Obrigado.